Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o bolo de chocolate mais rápido e saboroso da sua vida Vamos lá então para os ingredientes Esse bolo é maravilhoso para você levar para vender na rua Num bolo você vai colocar 3 ovos 1 xícara de açúcar 1 xícara de água fervendo 1 xícara de óleo 6 colheres de chocolate em pó peneirados Mistura tudo muito bem Se você não tiver esse chocolate em pó, você pode utilizar a chocolatada Agora nós vamos acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo já peneiradas É muito fácil, muito rápido Não precisa de batedeira Vamos misturar tudo isso aqui até virar uma mistura homogênea E por último acrescente uma colher de sopa cheia de fermento Massa pronta, eu já não tenho farinha e a minha forma Agora eu vou colocar a minha massa Essa massa ela dá um bolo bem grande Nosso bolo já está na forma, agora é só colocar no forno a 180 graus por 40 minutos Lembrando que só pode abrir o forno para ver se o bolo está bom depois de 30 minutos que ele já estivar no forno Vamos deixar essa delícia ainda melhor Vamos misturar em uma panela crescente Uma caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, um saquinho grande de coco ralado Vamos misturar em fogo baixo até que isso vire um beijinho bem molinho E a consistência ideal é essa daqui E tem mais, vamos fazer uma deliciosa cobertura de brigadeiro Uma caixinha de leite condensado, aquela outra metade do creme de leite Três colheres bem cheias de sopa de chocolate em pó Pode ser também achocolatado E vamos misturar até ficar um brigadeiro bem molinho Ele fica nessa consistência Olha como ele ficou lindo Se você quiser um bolo simples de chocolate Agora é só colocar aquela cobertura em cima que a gente fez E já está pronto Mas como eu falei para vocês, eu quero dar uma incrementada nesse bolo Então olha só a orgia que nós vamos fazer nesse bolo O ideal é fazer isso com uma faca de serra, tá pessoal? Mas a minha faca de serra não está aqui Então eu vou tentar com essa mesmo Bolo cortado ao meio Agora a gente vai vir com aquele recheio de beijinho que nós fizemos Bom pessoal, bolo recheado Agora nós vamos jogar aquela cobertura que nós fizemos com o nosso brigadeiro molinho Agora a gente vem aqui com esse granulado e finaliza a obra Gente, olha isso Eita porra Isso aqui para mim tem sabor de infância Porque esse bolo eu fazia com as minhas irmãs Quando a gente era pequeno, adorava fazer esse bolo, nega maluca E às vezes colocava também o prestígio para ficar um bolo prestígio Esse bolo pessoal, eu também vendia na faculdade quando eu estudava, tá bom? Eu vendia bastante Eu vendia um bolo por dia na faculdade Eu levava o bolo todo, cortado em quadradinhos Enrolado no papel alumínio e o pessoal devorava Então vamos provar essa delícia? Eu estou de dieta, hein? Mas eu vou provar só para aguçar e a lombriga de vocês Hummm Gente, sensacional Bolo fácil, rápido E daquele jeito que todo mundo gosta Gostou da receita? Então deixe seu comentário aí, vai